Pode filmar ela? Ela pode filmar? Desculpa, não? Pronta, mano? Tem que segurar Agora, treino? Bota a primeira Ta uno? Ou não? Vamo lá Tem que segurar Tem que segurar Tem que segurar Tem que segurar De Goiânia Já ouviu falar? É próximo de Brasília Ta capital Ta capital Agora, vamos a ver? Que nada espacial que é essa, meu Deus Tira qual é a primeira deletada? Ela já está bem mais moderna Com a tela e tal Está acompanhando a moda, né? Pode morrer? Desvaga, desvaga Desvaga, desvaga Desvaga, desvaga Desvaga Ah, ok Tá Vamos lá pra cima? Tá Vamos lá pra cima? Vamos lá pra cima? Ok Bom Uma vez Caramba Con 150 Absurdo Acura Tuo A foda a foda A foda o A foda Calagem G E olha que é bem pequeno, nem deve ter sido assim Mais forte Ela tava bom por aqui Não, mas não muda Ah, não muda muito? Não O que muda é só programação Faz dura E o volante também, né? O volante também fica mais duro, né? Quando mexe Vigilatória, apertando a saída Não chega aos pés do vengador não, hein? Não, não, não É, tem que ver Ah, tem que ver Ah, tem que ver Agora, olha a esquerda, que não tem carro Depois vamos levar a gente Tem que ver 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 E o pé, trota a primeira Vamos Ok? Eu passei melhor, não? É melhor, não? Você não está filmando? Não, eu estou com medo Estou filmando atrás Diretória, vamos avançar Para, para, para Está automático aqui ou não? Sim Está alto? Está alto Isso Olha o espaço Vem Nossa Nossa Puta que pariu Nossa Caralho É bom O que caiu aí, meu amigo? É a larga Primeira Pode fazer Para ou caramba? Para? Eu que vou parar agora Agora Pode devagar 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 Tem Tem Segunda? Segunda Tudo, uma vez Um 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 Uh Você já está acostumado ou você ainda sente o coração bater forte? É você, também está normal Está normal? Aqui não tem radar nem nada não, né? Aqui acabou o futuro, já acabou Diretório esquerdo Sensação de bota Diretos 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 Poder Tirei para á trás como estava a primeira ? Cinco, cinco, tá bom Vamos lá na frente, abre o fundo Tá bom Volta Tá bom assim, tá bom, tá bom Ah, é aí Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Volta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Tá bom, tá bom Frio, toca a primeira Desliga Obrigado Felipe Muito obrigado cara, foi massa